Vamos agora até a Câmara dos Deputados, onde a repórter Paola De Horte tem outras informações sobre o pedido da AGU que suspende o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Boa noite, Paola. Boa noite, José Luiz. Olha, no final da tarde, o presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, falou sobre a decisão de acolher o pedido da Advocacia-Geral da União e anular o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff aqui na Câmara dos Deputados. Segundo Maranhão, a decisão foi tomada com base na Constituição e no regimento interno da Câmara. Na Constituição, com base no nosso regimento, para que nós possamos corrigir em tempo vícios que certamente poderão ser encenáveis no futuro. Tenho consciência do quanto este momento é delicado, momento que nós temos o dever de salvarmos a democracia pelo debate. Nós não estamos, nem estaremos, em momento algum, brincando de fazer democracia. E no Rio de Janeiro, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, lembrou que, além do rito, o governo também questiona o mérito do processo, já que, segundo ele, não há fato que caracterize crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma Rousseff. São questionamentos importantes. O governo está acompanhando com cautela, com calma, com serenidade, vendo os esdobramentos dessa medida. Mas, independente do questionamento do rito, nós vamos continuar questionando o mérito. E no mérito, não há nenhuma caracterização de crime de responsabilidade contra a presidenta Dilma.